E eu queria convidar aqui o Seu Shiro Nishimura para estar junto com a gente aqui no palco. E ele vai fazer o que ele sabe fazer com maestria, né? Que é contar a história. Eu estava conversando com um amigo ali atrás. Ele falou, conversar com o Seu Shiro parece que o tempo não passa, né? Você vai conversando, conversando. E é esse bate-papo simples, humilde, mas que a gente é encantado na conversa, que ele vai começar a contar a história para vocês. Uma história que está retratada no livro, que está inclusive na bolsa de vocês. Tem um livro dele, só para vocês terem ciência. Esse livro está aí. Todo mundo recebeu. Se tiver algum lugar, se alguém que não tenha, nós temos lá no estande da Fazenda Araponga. Tem mais livros. Então, eu queria chamar o Seu Shiro Nishimura. Seja bem-vindo. E para participar com o Seu Shiro Nishimura, a partir de agora, nessa mesa redonda, ele trouxe como convidados, e nós chamamos aqui, Ariolino de Andrade, Marisa Larram, João Onoda e o Márcio Sanches, que vão falar sobre a transformando uma empresa família em uma empresa profissional. Aplausos 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 Então, a partir de agora, o anfitrião dessa mesa redonda tem a palavra, seu Chiro. Bom dia, gente. O negócio ficou meio alto. O que nós vamos... Parece um jogral, aqui vem um monte de gente. Na verdade, nós vamos contar um pedacinho da história da Jato, do ano 2000 a 2007. Mas, antes disso, eu tenho que contar como é que eu cheguei até ali. Aí, eu sou filho de imigrante. Então, vocês sabem onde é que eu estou aqui no meio desse time? Eu só vou dar uma dica. Apanha dos mais velhos e não pode bater no caçula. Vocês já descobriram onde é que eu estou aí? E, na verdade, a família, nessa época, ela tinha uma família de classe média. Mas, na minha infância, eu tinha oito anos, eu lembro disso. Meu pai me dava uma obrigação. Eu ia para a aula de manhã, então, eu acordava cedo. Tinha que recolher os ovos da galinha, que tinha um negócio de arame lá com vinte galinhas. Eu que recolhia o ovo e tinha que tratar as galinhas. E ainda cortar verdura velha lá, picadinho, para dar para as galinhas. Aí, fazia o chá preto. Chá preto, porque meu pai não tomava café. Então, era chá preto. Era o meu pai e meu irmão Giro. Tomar achar preto. E aí, eu perguntava, que jeito você quer o ovo? Só tinha pão com ovo, não tinha nem manteiga, nem nada. É pão com ovo. E aí, eu fui, fui, fui. E o lanchinho, pai, naquele tempo era o grupo, é o primário, não é? É pão com ovo. Você imagina passar dias, meses, ano, pão com ovo, sem alternativa. Rapaz, esse foi o meu tempo de criança. Então, eu falo assim, pão com ovo, é importante, é legal, mas tem hora que eu fico nojento com ovo. Eu não aguento aquele cheiro de gema. Então, é assim que eu sou. Então, eu sou filho de imigrante, pobre, que ele veio pobre e fez a vida lá em Pompeia. Então, meu tempo de criança não tinha fartura, está certo? Muitos de vocês aqui também são isso, mas não vocês, provavelmente os cabelos brancos. Eu morei aqui, eu conheço os cabelos brancos. E os cabelos brancos vieram aqui numa situação difícil, no CBTzinho, numa carretinha sem vergonha e tinha que começar a plantar. Então, está dando microfone, não é? E esse é o cara que provavelmente é teu pai, teu vô. Então, eu entendo Mato Grosso que Mato Grosso é de imigrante. Eu também sou imigrante, mas eu fiz de imigrante que migrou para cá de novo. Então, migrante duas vezes. Em função disso, eu queria que vocês entendessem o contexto do que eu estou querendo dizer. É que a migração do gaúcho, paranaense, catarina, mineiro, que veio para cá, na família do Roberto, na turma do Araguari. E tem uns de Iberaba e Tumbiara. Então, é assim, Mato Grosso é recheado de gente que migrante. E eu sei que todo migrante passou necessidade no começo. Foi duro. E as coisas foram desenvolvendo. Trinta, quarenta anos depois, as terras que eram cerradas virou produtivas. Nós sabemos disso hoje. E tem um patrimônio maluco, porque o valor da terra multiplicou por muitos. Mas tem um perigo disso tudo. Se você for fazer aplicação da lei, da herança, divide tudo e todo mundo fica sitiante de novo. Ou dá para profissionalizar e vocês continuarem em uma empresa estruturada, planejada e funcional. Beleza? Esse é o contexto que eu estou querendo deixar para vocês. Isso aqui está todo mundo rindo, né, gente? Foi um pau danado. Isso aqui foi uma época do Collor de Mello, que congelou o dinheiro no banco. E quem tinha dinheiro no banco ficou com cinquenta dólares. Cara, cinquenta dólares não dá para encher o tanque do carro. Foi essa época que eu tomei a decisão de mudar de Rondonópolis, que eu morei aqui quase dez anos, e voltei para Pompeia. Então, e aí, nessa encrenca aí, eu estava tentando administrar os conflitos entre os irmãos. Casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Isso aí é um ditado velho, mas valeu para minha casa. É isso aí. Aí, na hora que o pau cantou mesmo, esse japonêsinho aqui na frente é amigo do meu pai, ele é japonês do Japão. Meu pai pediu socorro para ele. Minha família vai brigar aqui, vai virar um negócio. Aí ele veio, ficou com cada um dos filhos um tempo, um tempo, um tempo, até nós fazer o juramento que nós não íamos separar. Esse foi um momento clássico. Mas o coração da turma ali, ó, estava em pedaços. Foi um momento dramático na nossa vida. Mas eu queria registrar isso, porque isso é que coisa que acontece dentro de uma família. Vai chegar lá uma hora que, de repente, falta dinheiro, acontece isso aqui. E o pau canta mesmo. Aí, nós somos cinco irmãos aí, não é? É o conselho. Em algum momento, o pessoal falou, ó, você vai ser o presidente da companhia. Ah, rapaz, eu nunca quis ser. Eu falei, eu sou igual sanfoneiro, eu gosto de estar lá atrás, ó. Eu não sou o cara que fica cantando aqui na frente, toca violino, o cara que... Eu não sou isso, eu sou do bastidor. Mas, não, você que vai ser o presidente. Falei, caramba, e agora? E agora é o seguinte, eu fui buscar... Cadê? Fui buscar ela. Por que fui buscar ela? Ela... Quando nós arrumamos mais ou menos a casa, o Renato Berhoff, que é consultor de empresa familiar, falou, olha, agora que vocês já estão com a casa mais ou menos arrumada e não estão brigando mais, é melhor que vocês valorizem as empresas e fala quanto vale cada ação. E aí, quando alguém quiser vender, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, o preço não varia. Quem quiser vender, vende a quantia de ações que precisava vender. Ah, eu quero comprar casa, eu quero gastar com meu filho para a escola, qualquer coisa. Já está combinado, não tem briga, está tudo certo. Então, foi nessa época, ela foi fazer avaliações das empresas. E aí fazia avaliações da empresa, mas, no final, ela põe uma recomendação. Quando o consultor escreve recomendação, você tem que prestar atenção. Aí, está bom, recomendação, tal. Vocês estão perdendo dinheiro aqui, 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 aqui. Meu irmão era o presidente, não tomou nenhuma posição. Passou o ano seguinte, mesma coisa. Aí eu falei, rapaz, essa mulher tem razão. Eu comecei a prestar atenção naquilo. Mas eu não era o presidente, não podia fazer nada. Aí, no dia que me falaram, você vai ser o presidente? Eu falei, calma aí, eu não estou preparado para ser o presidente, calma aí. Eles me deram tempo, eu corri lá na Marisa, lá em São Paulo, falei, Marisa, eu preciso de você. Então, aí nós começamos um planejamento. Ela vai contar um pouco sobre isso. E foi bacana, porque nós trabalhamos juntos seis anos, batido. Seis anos que nem um ano foi igual ao outro. Sempre evoluindo, não é, Nutripura? Sempre evoluindo. E aí chegou nessa hora. Nessa hora, esse cara mais novo, meu irmão caçula, esse que eu não podia bater nele. É o dodói da mamãe, não pode. Mas ele, como ele era um cara que a gente chamava de jeitoso, o jeitoso, ele harmonizava a família. Então, tinha um cara mais agitado, outro não sei o quê, outro não sei o quê lá. Eu vou definir esse cara. Numa reunião, está calorado, lá o cara vem, pá, dá um soco nele. Ele vai embora. Aí, no dia seguinte, ele conta o cara, fala assim, é, ontem você me deu um soco, não é? Você estava bravo comigo? Esse é o jeitoso, esse é o cara. Esse é o cara. E ele continuou nessa posição de presidente do Conselho de Administração e Conselho de Acionistas. Ele é o cara. aí eu falei para ele assim, cara, eu sou presidente agora, mas se prepare, porque o presidente dessa companhia não dura muito, então o próximo vai ser você. Aí ele falou, negativo. como eu vou para a executiva? Eu já estou no Conselho, eu estou acima do presidente, eu não vou voltar. Eu falei, uai, então o papai fez pouco filho. Como é que faz agora? Aí eu cheguei à conclusão seguinte, eu recebi uma empresa num tipo de organização familiar, do jeito familiar, e a gestão familiar é o pai, os filhos e mais uma meia dúzia de executivo. Esses caras comandam a empresa inteira. E aí eu falei, eu não tenho coragem de passar a presidência da Jato, que eu estou recebendo hoje, para um outro cara que não é da família, porque não está dando certo esse troço. Então, para fazer esse processo, vai ter que fazer uma mudança muito grande, muito grande. E aí ele falou, uai, vamos fazer junto. Falei, beleza. Eu fui para a execução e o meu irmão foi o meu escudo. O que é meu escudo? Numa família dessa, nós temos muita gente com opinião forte, já foi presidente, já foi executivo, já foi o mandão, já tem os cupincha lá dentro, já tem não sei o que lá dentro. Cara, para fazer essa mudança, nós gastamos um tempão, mas o que nós vamos contar para vocês é que deu certo. Beleza? Então, é isso aí. Tem um cara aqui, Dario era nosso conselheiro. O Benkt é o carequinha que está do lado dele, esse cara é sueco, ele foi presidente do IBGC e presidente da Volvo e da Ericsson e não sei o que. Esse cara, esse carequinha ajudou nós dez anos para fazer a parte da governança. Governança. Dez anos para ensinar nós a montar toda a governança como deveria ser. E o Dario foi o cara que trouxe conhecimento do Mato Grosso profundo para dentro do conselho. Então, são duas pessoas que eu queria honrar. E aqui foi um evento que eu nunca esperei, nunca pensei, nunca... Aqui foi na Ernest Young, um evento que eles fazem todo ano. Naquele ano nós fomos premiados como empresa empreendedora do ano. Então, eu estava lá com a Marisa, minha mulher e o careca que está aí, chama Vitor Pinedo. Ele já não está entre nós, mas foi um cara espetacular. Acabou? Acabou. Então, como é que eu apago isso agora? Aí, não. Mais para trás. Aí, beleza. Aí, vou deixar a turma aqui. Olha, aqui está Marisa, Marisa, Márcio Sanches, esse cara é professor da Fundação Getúlio Varga lá em São Paulo. Marisa, antes da consultoria que ela criou, ela era diretora da Unilever. Unilever é o G.C. Lever, na época. Era G.C. Lever, então está lá para trás. Andrade é o cara que estava junto com o Pinedo. Pinedo foi o cara que ele fez eu entender toda a parte emocional de um homem e como é que a gente poderia usar isso dentro de uma estrutura da empresa. Pinedo foi o cara que me mudou, mudou eu no jeito de tratar gente, fazer gente. João Onoda, esse cara é do LIM. LIM, acho que ninguém sabe, mas Projeto Toyota todo mundo sabe. Ele foi um cara que nós buscamos. Eu e Marisa, logo no começo, nós buscamos ele porque nós precisávamos trazer e resgatar a parte do Projeto Toyota dentro da Jato. Esse foi o cara. Ele trabalhou bastante tempo conosco. Beleza? Quem vai começar? Pode. Então vai, Marisa. Bom, pessoal. Obrigada. Nós vamos dividir com vocês um pouco da experiência que a gente... Alô, alô. Bom, eu acho que também não preciso de microfone. Normalmente eu falo alto. Meu marido dizia para mim, por que você usa telefone? Todo mundo escuta quando você fala. Então isso é um pouco de mim. Bom, como o Chiro falou, eu fiz algumas avaliações. E tinha um ponto que nas avaliações me incomodava absurdamente. A empresa era saudável, tinha uma história de 50 anos, bem sucedida. E quando eu olhava para a estrutura da empresa, ela tinha mais de 2 mil funcionários. Tinha uns gestores que, na média de idade de empresa, tinha mais de 30 anos. Então era uma turma super nova de gestão. E a Jato tinha uma característica que não acontece em lugar nenhum no mundo. Acontecia só na Jato. O poder estava na mão de um só, que era um dos donos da empresa. Ele mandava e todo mundo fazia acontecer. Isso só acontecia lá, gente. Não acontece em nenhuma empresa no mundo. E os gestores eram tão bons, tão bons, que eles sabiam fazer igualzinho. Eles mandavam e a turma fazia acontecer e não podia nem questionar. E tinha mais uma outra coisa que só acontecia lá. Todos se achavam eternos. Ninguém ali ia morrer. Se um dia eles morressem, que seria raro, eles tinham que pensar. Como isso não ia acontecer, tudo podia continuar na mesma. Bom, eu tinha uma preocupação absurda quando o Chiro me procurou. Como que nós vamos fazer isso? Chiro e eu passamos, acho que uns dois meses, não é, Chiro? Oito semanas. Toda santa semana o Chiro ia um dia para São Paulo e a gente centrava para planejar. Era vital para o Chiro, assumindo a presidência, que a gente tivesse um plano de voo. E a gente sentava lá das oito da manhã até o final do dia, olha, o que nós vamos fazer na sua gestão? E eu olhava para ele e falava assim, japonês, o que você quer da vida como presidente de empresa? Falou assim, eu vou traçar meus objetivos e nós vamos lá. Trouxe até a colinha, gente. Chiro falou, meus objetivos não podem ser mais do que cabem no dedo dessa mão, senão nós não vamos fazer acontecer. Então, nós fomos firmes nos cinco objetivos. Primeiro objetivo do Chiro, descentralizar o poder. Aonde? Só do presidente ou da gestão também? Não, nós vamos descer na hierarquia todinha. Então, vamos descentralizar o poder. Segundo objetivo, criar valor em todos os negócios da empresa. Seria muito fácil, gente, a empresa era 100% verticalizada, ela só não fabricava chapa de aço, o resto de tudo ela fazia. Então, a gente tinha que pensar nisso sem perder valor. Terceiro objetivo, fortalecimento de pesquisa e desenvolvimento da empresa, buscando alta tecnologia. A Jato já era pioneira numa série de coisas. Quarto objetivo, capitalização e capacitação dos gestores. desenvolver futuros executivos da empresa, tendo como tutores os atuais gestores. Idade média da turma, gente, era há 30 anos na empresa. Vocês conseguem imaginar que era uma turma extremamente novinha. E o quinto item para sustentar todos os outros era aprimorar o sistema de informações da empresa. Somado a esses cinco itens, ele falou, eu vou ser o último presidente e membro da família. O próximo será um executivo de mercado. e o sobrenome é mero detalhe. Bom, ele falava objetivo, ele ia embora e eu ficava lá trabalhando feito louca para ver como que a gente ia fazer com que isso realmente virasse um plano de voo. E foram as oito semanas extremamente gratificantes de trabalho entre nós dois. Chiro assumiu o primeiro dia dele de presidência. Ele convidou os gestores da empresa e as pessoas chaves da empresa para uma reunião. Ele apresentou os cinco objetivos dele para a turma toda e, no final, ele falou assim, e eu trouxe uma assessora para me ajudar e me apresentou. Eu era peixe raro lá. A empresa não era nada machista. Estava cheio de mulher nas casas de todo mundo. Eles olharam para mim e eu me senti uma verdadeira E.T. Todo mundo olhou, abaixou a cabeça e ninguém falou absolutamente nada. Metade dos gerentes da empresa eram professores. E eles davam aula na Universidade Marília. Márcio, você pode contar um pouco do comentário deles do primeiro dia da posse do Chiro. Bom dia, pessoal. Nessa época, eu era diretor da faculdade de Marília, da faculdade da Univem de Marília. Eu estava terminando meu doutorado e fui para lá para fazer um trabalho lá. E a equipe da Jato licionava lá. Uma equipe de alto padrão, professores muito experientes, um pouco mais velhos e tal. E eu lembro que o dia que a Marisa, que o Chiro tomou posse na Jato, eles chegaram para mim e falaram assim, Márcio, vai ter uma baita de uma mudança daquela empresa. O Chiro apareceu lá para tomar posse com um povo profissional. Tinha até uma mulher. Rapaz, o bicho vai pegar lá agora com a gestão do Chiro. E é interessante porque eles tinham na empresa um grupo de técnicos muito qualificados. Toda a equipe que trabalhava na empresa era uma equipe que já era, como a Marisa falou, na faixa de 30 anos de gestão, muito qualificados, trabalhavam com a gente, mas tinham esse olhar, o olhar muito da tradição e da importância que eles tinham na empresa e do formato antigo que a empresa funcionava. Bom, o processo era extremamente interessante. Gente, o Chiro chamava para a reunião para a gente trabalhar nos objetivos, porque nós íamos trabalhar com gestão compartilhada. Turma olhava para o Chiro, olhava para mim, eles não falavam absolutamente nada. Falei, gente, vocês não entenderam, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos construir o futuro dessa empresa. Nós temos que trabalhar, enxergar tudo o que tem de bom. No ontem, e éramos 50 anos de história, no hoje, para construir o amanhã de uma forma extremamente concatenada. Todo mundo olhava, assim, ó, um belo dia, dois gerentes levantaram, que tinham lá, um tinha quase 40 anos de casa, o outro uns 35, você não entendeu nada daqui, você precisa conhecer um pouco a empresa. Aqui é o seguinte, o Chiro fala o que ele quer, a gente faz, faz bem feito, não precisamos da satisfação, não precisamos compartilhar nada. Olhava para o Chiro e falava, Chiro, nós não vamos conseguir fazer nada, mas nós não podemos desistir. E o Chiro falava para a turma toda, gente, vocês não estão entendendo o que eu quero fazer, né? Eu estou trazendo esse pessoal, eu cheguei na frente, depois veio o João, o Márcio estava lá, interagindo com a gente, na capacitação das pessoas, na universidade, né? O Andrade veio logo em seguida, né? E o Chiro falava, gente, né? O que nós vamos fazer aqui é uma verdadeira heterose, né? Eu não sabia nada do que isso queria dizer, né? Mas eu enxergava que era, né? Vamos misturar conhecimento, vamos somar conhecimento, né? Né? E, né? A palavra heterose virou assim, rotina da gente do santo, todo santo dia, né? Nós temos que construir, compartilhar conhecimento e todos nós temos que crescer e alavancar esse negócio, né? Foram seis anos extremamente desafiadores, cheio de emoções, né? A mudança estava ali no todo santo dia nosso, né? E uma pergunta que a gente fazia o tempo todo, para todos, a mudança vem, gente, né? Ou a gente cria e constrói o processo de mudança ou a mudança nos engole, né? Porque tem cenário interno, tem cenário externo, né? E nós mesmos, como seres humanos e profissionais, a gente, né? Hoje está aqui, amanhã pode não estar, né? E quem nos sucede? Né? Nós temos que preparar as pessoas, né? Então, foram seis anos onde todos os pontos eram extremamente fundamentais. E quais foram os pontos que nos nortearam, né? Mudança contínua, né? Todo dia tinha que ser melhor que o dia anterior, né? Com solidez, né? E não podia ser aventura, tinha que ser construção, né? Todo mundo está me ouvindo bem? Né? Participação de todos era vital, né? Nós tivemos conflito de gerações que a gente teve que administrar, né? Do velho com o novo. Né? Né? Andrade, quer falar um pouco? Acho que tem várias coisas aqui que você está falando, acho que na cabeça de todo mundo está passando um filme. E bom dia, pessoal. Eu queria, antes disso, falar como é que a gente chegou na Jacto, né? Vocês acham que vida de consultor é fácil, né? A gente não sabia que tinha todo esse conflito lá, não, Chico. Soubesse assim, teria visto mais coisa, mais detalhe. Mas foi interessante porque a gente conheceu a Jacto através de um projeto que a gente tinha feito no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, e tinha feito um projeto de visão de futuro do que ia ser o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa. Tinham lá vários conselheiros, presidentes de empresa, e uma das pessoas que estava lá dentro era o Bengt. E o Bengt era conselheiro da Jacto. E o Bengt, eu lembro, a gente estava em um evento lá em Campos de Jordão, no final do evento, o Bengt chamou a gente e falou assim, tem um cliente que eu quero apresentar para vocês. Um japonês lá do... aqui do interior do estado de São Paulo. E a gente foi lá para começar a entender o que era, e eu lembro que o Vitor, que o Shiro trouxe, o Vitor era um judeu holandês, nascido em Curaçal, casado com uma católica, morando em Boca Raton. E a venezuelana, morando em Boca Raton. E o Vick, gestaltista, psicólogo, de família, de empresa familiar em Curaçal, a família era dona da Coca-Cola, e nós éramos representantes do Vick, sócios do Vick aqui no Brasil. E o Vick trazia, num bom portunhol, a primeira coisa nesse cenário dessa empresa que tinha um monte de mulher, todo mundo assim, novinho e tal, a primeira coisa que o Vick virava para todo mundo era, como te sentes? E aí todo mundo ficava meio, como te sentes? É, se nós vamos entrar num processo de mudança, a gente primeiro precisa entender como a gente se sente. E isso era um pouco de choque, eu lembro que eu, o Loscav, o Vick, saímos das reuniões e íamos lá para o Sun Valley depois, falei assim, nossa, será que a gente tocou demais o pessoal lá? Porque a gente não acreditava, eu vi que o Vick trazia alguma coisa e a gente estava mudando, que dava para consertar as organizações, mas que as organizações tinham ciclos, ciclos de mudança. E para um novo ciclo, a gente tinha que pensar de uma forma diferente. Trabalhando na cocriação daquilo que a gente acreditava que deveria ser a organização, trazendo valores que já estavam lá dentro, a gente falava muito na época, não sei se você lembra, descobrindo os valores. E o que era descobrindo os valores? Descobrindo no sentido de tirar aquilo que estava coberto, porque os valores estavam lá dentro. A gente não trabalhou criando nada, eram valores da própria família Nishimura que estavam lá dentro. E aí, a gente começava o processo de pensar primeiro nos valores, e aí tem uma história bonita e corajosa do Chiro, acho que se tem alguns adjetivos para o Chiro, a coragem é um deles muito grande, de num primeiro momento chamar os irmãos para uma reunião, eu não tive presente nessa reunião porque eu estava em outro cliente, mas eu lembro muito bem do resultado dessa reunião e você já falou várias vezes, para os irmãos começarem a entre si entender o que era importante para eles. o valor, na verdade, que é importante para cada um. Então, trazer a conversa num primeiro momento para os irmãos, para que a família pudesse levar adiante porque a família estava dentro do negócio o que seria importante para cada uma das pessoas. Então, o primeiro passo é essa união com os irmãos para depois a gente começar a trabalhar os valores na Jacto. E eu vi muito hoje no Roberto e no Luciano trazendo valores muito importantes e aí a gente falava lá atrás que tem um dedo do chiro aqui, tem um dedo do chiro da importância da gente trazer valores para dentro da organização. Quer continuar, Marisa? Porque se não tem papo aqui até... Um ponto que foi extremamente importante, não foi fácil, nada foi fácil, foi interagir o velho com o novo. O que eu quero dizer com isso? tinha pessoas lá que tinham mais de 30 anos na empresa, trabalhando na empresa, muitos deles tinham até 50 anos, tinha gente que a carteira de trabalho na empresa era número 3, número 4, número 5, e eu brincava um pouco com o Chiro, eu falava, Chiro, a nossa maior concorrência não está no mercado, está no nosso vizinho do lado, eu não sei quantos aqui de vocês conhecem fisicamente onde fica a jato, o vizinho do lado, gente, era o cemitério, nós tínhamos que nos preocupar no perder para o vizinho, e a importância de sensibilizar os gestores, que eram altamente capacitados, além de muita experiência na jato, como eu falei, metade deles era professor na Universidade de Marília, era fazer com que eles fossem tutores dos novos, o que é ser tutor? É saber escolher, é saber desenvolver, e é saber dividir e compartilhar, gente, não é fácil, não é? Mas, a gente conseguiu caminhar, e eu acredito com muito sucesso, porque a gente foi capacitando, e não era só capacitar os novos, os velhos também, não é? Porque, saber dividir, saber ouvir, saber instruir, e deixar o novo fazer e a gente observar e corrigir desvios, não era fácil, como também não era fácil, trabalhar o novo, que tinha que saber aprender com o velho, com o experiente, não é? E assim foi a nossa trajetória de seis anos, não é? Depois de 50 anos de empresa, nós fizemos o primeiro planejamento compartilhado, não é? Onde todos os gestores tinham que participar em construir o planejamento, o primeiro exercício foi o planejamento para o próximo ano, não é? Depois, como a Andrade falou, veio o exercício de olhar para mais dez anos, não é? É. Eu acho que tem algumas coisas aqui, Maria, se me permite, e no meio do caminho, com o Márcio fazendo o treinamento da liderança, você aqui, tinha o Linho, tinha a mudança do sistema Fabril que o João estava tocando lá, que eu acho que o João pode compartilhar um pouco, então, a mudança não era num lado, não escolheu, era um todo. Um todo, e tinha que descer até o chão de fábrica, não é? O Chiro falava assim, gente, nós temos que sensibilizar a turma, não é? Para colocar a botina, não é? E sujar de graxa, não é? Então, macacão e mão na graxa. João, fala um pouco da experiência com o pessoal de base. Bom dia, pessoal, eu acho que o tempo está esgotando, mas, tem muita história nessa jornada com o Chiro, com a Jata, etc. eu peguei, assim, bem no início da gestão do Chiro, e quando eu cheguei na Jata, eu falei, não, porque é brincadeira, não dá, porque tinha peças espalhadas naquela rua principal, e a gente não sabia se era peça para ser usado, era sucata, ou para ser processado ainda. E tinha a rua inteira, era muito difícil. Então, eu acho assim, é muito legal a gente entender todo esse conceito, eu vi a apresentação da Nutripur, nossa, perfeito, como o Andrade diz, tem as digitais da família Nishimura e principalmente do Chiro. A gente vê que o legado está sendo passado, passado, e a Nutripura também está passando. Acho que a coisa mais importante que a gente pode aprender é que, no seu negócio, a gente tem que deixar o legado, como já o Roberto enfatizou, os outros enfatizaram. O grande problema é como chegar todo esse conhecimento acumulado descer para o chão, para o operador, para aquela pessoa que está cuidando do pasto, do gado, administrando. e essa parte, a gente pensa assim, a Lean Manufacturing, é sistema Toyota, automobilismo, não tem nada a ver, mas todos esses princípios que a gente está ouvindo aqui, a base da confiança, da formação das pessoas, está tudo ali. e foi muito gostoso trabalhar com o Chiro e toda essa equipe, alinhadíssima, fazendo que, cada dia, a gente tivesse que fazer uma melhoria contínua. Então, o Chiro chegava e falava, João, qual é a pinga de hoje, a pinguinha de hoje? E aí, a gente falava, nós mexemos isso, fizemos assim, e ele acompanhava dia a dia. Essas coisas são princípios que a gente não pode, aliás, na pecuária, eu aprendi, como vocês falaram, tem que acompanhar o crescimento do capim, como é que o gado está se alimentando, eu não entendo nada disso, eu entendo do sistema Toyota, mas eu estou entendendo que tudo isso é aplicável lá. Então, eu fiquei muito contente de poder participar com vocês aqui e poder fazer parte dessa história da jato quando o Chiro era presidente. E lá deu uma virada, que vocês estão vendo, é fácil de a gente falar alguma coisa que já aconteceu, porque aqui estão os fatos, nós não estamos teorizando a coisa, aqui estão os fatos, e os fatos estão, e não basta só o planejamento estratégico, as grandes ferramentas, precisa gente, e gente que faz, gente que está acompanhando. Nesse aspecto, o Andrade, o Márcio, contribuíram muito para que o Lean Manufacturing, o presidente Lean, tivesse sucesso. Então, tem que ter esse alinhamento, essa determinação, é muito importante. Marisa. Pode. complementar depois, o Márcio, passa. Eu queria complementar uma coisa, porque a gente está fazendo meio que um jogral, porque a gente veio no avião ontem falando da nossa experiência, e tem algumas coisas que, na época, eu lembro muito bem, a Marisa trouxe, o Chiro não queria fazer isso em um grupo pequeno, o Chiro queria fazer isso para toda organização, então ele achava que, e era onde a gente estava fazendo, a gente precisava construir uma nova forma de ser, unindo os experientes com os novos. então o que a gente fez, só para vocês terem uma ideia um pouco do processo, a gente chamou primeiro toda a liderança de todas as empresas do grupo Jacto, e lá em uma reunião com 30 pessoas começamos a discutir o que era importante para cada um deles, o que era valor para cada um dos profissionais que estava ali, o que era razão que eles estavam ali, e como é que eles viam que ia ser o mundo. Então a gente começou a fazer um trabalho primeiro, e aí misturando a liderança já com algumas pessoas novas, que hoje inclusive são líderes lá nas empresas do grupo Jacto. Conta a história do Jacto. Eu conheci o Chiro em 1998, eu tive um contato com o Chiro e a fala do Chiro foi o seguinte, estou precisando capacitar os neguinhos aqui da empresa. Eles são bons, mas eu tenho um problema que eu tenho uma turma que está com 50 anos e eu tenho os dentes de leite, como ele chamava o pessoal da faixa dos 30 anos. E eu preciso capacitar esses caras, porque o pessoal do meio eu não tenho, e eles vão precisar suceder aqueles. E aí qual que é o meu desafio? Eu não quero, que eu acho que esse era o mote nosso na capacitação. A fala do Chiro era a seguinte, eu não quero mudar de pessoas, eu quero mudar as pessoas. Esses caras que estão aqui comigo, eles levaram a jato até onde ela chegou, eles são bons para caramba, mas eles precisam, aí eu usando a fala do Chiro, falta um banho de loja nesses caras, eu preciso, o meu vendedor ele tem que estar no mesmo padrão dos vendedores das multinacionais, os meus gerentes eles tem que estar no mesmo padrão das empresas líderes mundiais, e eu quero fazer um MBA, eu quero fazer, e aí eu fui fazer o primeiro projeto de MBA, eu falei, putz, eu já montei não sei quantos MBA, vou montar um MBA para jato, super contente, levei a proposta para o Chiro, tomei um pau, o Chiro falou assim para mim, chefia, projeto que nem esse aí já vieram pelo menos dois, não vou falar o nome das escolas, eu não quero o prato pronto, eu quero que você monte um programa para a minha turma, e aí cara, você entende de um monte de coisa, mas você não entende de muita coisa importante, e eu falei, mas cara, como é, ele me encomendou um MBA, pediu para eu fazer, agora ele fala que eu não sei fazer, e eu fui um aprendizado, porque o Chiro falou, para você fazer um MBA para a empresa familiar, primeiro você tem que entender de empresa familiar, então você vai acompanhar a família, e eu fui um monte de programa com eles, tem que conhecer a Câmara de Máquinas Agrícolas, tem que conhecer a turma, você já foi no AgriShow? Nunca tinha ido no AgriShow, fui num monte, e aí nós começamos a fazer um programa para a turma da Jato, e montamos o primeiro MBA para os dentes de leite, na turma dos dentes de leite, hoje está o presidente da empresa, o presidente da Unipac, a direção da empresa era dessa turma, e aí montamos o programa, ele falou, vai atrás do que você achar mais importante, ele olhava o material e falava assim, ó, eu acho que está bom, mas eu acho que você toma pau lá na hora que você apresentar, porque a turma lá é muito exigente, e quando o programa ficou pronto, ele falou, está bacana, vamos fazer, só que eu não vou fazer para os dentes de leite, eu vou fazer para a turma mais velha, eu falei, Tiro, você é louco, rapaz, nós trabalhamos dois anos nesse troço, vou montar esse programa, você precisa desses caras, e aí, ele colocou o seguinte, que aí junta, o que o Andrade falou que é de sabedoria e coragem, ele falou, se eu não, se os mais velhos não, passarem por isso, eles não vão saber o valor, e eles não vão se comprometer, faça primeiro com os mais velhos, e nós fizemos um programa de dois anos com a turma que daí há cinco anos ele aposentou, e foi fundamental, foi fundamental, por quê? Porque esses caras se envolveram, e aí eles passaram a fazer isso que o Chiro falou, eles ajudaram a escolher os sucessores, nós valorizamos o conhecimento dele, essa coisa que a Marisa, da integração do novo e do velho, e eles ajudaram muito, e aí depois nós fizemos mais uma turma para ir para a turma que interessava, aí o Chiro me procurou e falou o seguinte, preciso treinar moçada de vendas, quero um MBA para eles, vamos fazer, começamos a estudar o MBA de vendas, eu falei, Chiro, cara, tem um problema, eu não posso fazer um MBA para eles, a gente traz os melhores caras, a gente trazia gente do Brasil inteiro, o Chiro falava, eu quero um cara que conheça aplicação de sistema Toyota em planejamento, vamos lá na Bahia atrás do Paulo Guinato, vamos, falei, Chiro, os caras não podem fazer MBA, eles não têm curso superior, o Mac fecha a faculdade aqui se eu botar o MBA para o povo que não tem curso superior, Chiro falava assim, se vira, chefia, vai atrás, aí bolamos, bolamos, montamos um curso que era um MBA, mas que não tinha o nome de MBA perante o Mac, e aí de novo o Chiro falou assim, agora nós vamos treinar a cabeceira de vendas, e montamos um programa com a turma de vendas, que por sinal, eu acho na minha vida foi o curso mais divertido que eu participei, porque era uma turma altíssima, astral, e é interessante que dessa equipe de vendas, saiu a primeira, o primeiro grupo de gerentes, a primeira equipe de gerentes saiu daí, e era muito engraçado porque a gente discutia muita coisa da jato no curso, e um dia o Chiro falou para mim assim, chefia, está dando confusão nas coisas, porque os caras vão lá na escola, discutem as coisas e acham que estão resolvendo as coisas da empresa, e por outro lado, eles, a família, o envolvimento deles, eu acho que essa é uma outra coisa que eu queria destacar muito, o envolvimento da família Nishimura na formação dessas pessoas foi fundamental, os cursos eram de sexta-noite e sábado, o Chiro estava lá todo sábado, depois os cursos começaram a ficar interessantes, divertidos, os irmãos começaram a ir, depois a família começou a ir, não é Chiro? E no final o negócio estava de um jeito que a cada curso, isso foi uma outra coisa que a gente acertou, o curso encerrava com um projeto de novo negócio que eles tinham que apresentar, e aí a família ia lá e começava a fazer a inquisição dos alunos, aí os alunos falavam assim, cara, mas isso aqui é aula? ou isso aqui é trabalho? Então o envolvimento deles foi muito legal e essa coisa permitiu que assim, que a gente evoluísse muito nesses programas, fizemos dois MBAs para os gerentes, dois programas para a turma de vendas, chegou uma hora que o pessoal da área internacional colocou para a gente o seguinte, Márcio, nós queremos que você monte um programa para a gente da área internacional, porque senão nós não vamos fazer carreira na empresa, porque eles moravam fora e tal. Aí o Onoda trouxe uma questão super importante, e a turma da fábrica? E os líderes da fábrica? Chiro, vamos fazer um programa para essa turma, que era um pessoal mais de operação, e fizemos então esses vários programas da onde saíram muitos dos executivos hoje que tocam o grupo. O último projeto que nós fizemos foi muito interessante, porque eu e a Marisa estávamos comentando isso ontem, eu ainda não conheço isso no mercado, e nós fizemos isso em 2005, acho que foi, o Chiro falou o seguinte, olha, de conceito eles estão bons, agora eu quero que eles tenham espírito de homens de negócio, e nós montamos um programa, dividimos a empresa em unidades de negócio, e aí era real, porque quem era um das diferentes unidades, e toda semana era uma vez por mês, e todo mês a gente trazia primeiro um empresário para dar depoimento, trouxemos vários empresários que são amigos do Chiro, que são amigos da família, que são clientes da Jato, fornecedores, gente como o pessoal da WEG, até o Romeu Zema, que é hoje governador de Minas, foi lá dar esse depoimento, então é um envolvimento que eu como professor não conseguiria trazer, não conseguiria chegar lá na WEG, pedir para o presidente da WEG fazer uma palestra, mas o Chiro se envolvia pessoalmente nisso, e esse programa foi um programa muito interessante, porque desse programa surgiram inclusive negócios que a empresa entrou, então foi um período muito gostoso, e eu acho que me estendi demais, mas acho que tem uma coisa muito interessante, para a gente montar esses programas, uma coisa que era muito legal, era a questão do planejamento, a Jato tinha uma visão de futuro, e aí, como a Jato sabia onde ela queria chegar, a gente montava programas para desenvolver as competências para as pessoas que iam trabalhar naquele tipo de organização, e é muito interessante, porque essa coisa, juntando, eu acho que por isso que a escolha é do Chiro, de juntar nós quatro aqui, porque essa questão da visão de futuro, da gestão, disso tudo dentro do modelo Toyota, porque o modelo Toyota funciona com uma lógica diferente, eu acho que essas três coisas faziam uma amarração muito importante aí no projeto. Bom, gente, tudo isso não foi de graça não, tinha que dar resultado, e o resultado era cobrado, a gente, periodicamente, tinha reuniões para avaliar o resultado, em toda a gestão do Chiro, a empresa cresceu todos os anos, a média de 25% e 30% ao ano, com resultados bem acima do mercado, e como era a cobrança? Era analisar, ver se a empresa estava dando resultado, não era só lucro, tinha que dar lucro e caixa, e tinha que ser de forma extremamente consistente. Teve um evento que acho que aí a gente percebeu que realmente a gente estava no caminho certo, a empresa estava indo super bem, com lucro altíssimo, com caixa, mas o estoque estava alto para caramba, Chiro virou para o João e para mim e falou assim, negadinha aí, prepara uma apresentação que nós vamos mostrar o resultado para a turma. Nós fizemos uma reunião, acho que não demorou 15 minutos, mas antes disso, o Chiro pediu para o João e mais toda a equipe do LIM arranjar um espaço no pátio e separar todo o estoque em excesso. Eles trabalharam feito louco por dias. A reunião demorou 15 minutos. O Chiro apresentou o resultado e falou assim, pessoal, eu vou distribuir esse ano o maior prêmio para vocês, o maior bônus para vocês. Todo mundo aqui vai ter participação nos resultados. Vai ser o maior prêmio para todos os funcionários do ano. Eu vou começar a pagar logo. Só que tem um ponto, hein, gente? Vocês podem escolher como vocês querem receber. Vocês podem ir lá no pátio, pode escolher. Tem porca, parafuso, arruela, chapa de aço. Vou pagar vocês todo o dinheiro que a empresa tem que está em excesso de estoque. Em toda a minha experiência de vida profissional, eu confesso a vocês que eu nunca vi uma rapidez de baixar estoque. Acho que não demorou 60 dias para o estoque estar no menor nível com o maior giro na empresa. E esse trabalho foi feito pelos funcionários, não foi a gestão, não foram os executivos, a turma de chão de fábrica com o envolvimento dos gestores, todo mundo fez um trabalho sem jogar dinheiro fora e buscar uma eficiência de estoque. E o que é interessante é o seguinte, porque a gente está falando de dois momentos acontecendo ao mesmo tempo. Um, a gente tocando dia a dia, cuidando da lojinha e ao mesmo tempo a gente cuidando da visão de futuro. Então, isso acontecendo em paralelo, treinando o time, envolvendo nova liderança e ao mesmo tempo a gente juntando essa liderança na construção da Jacto 2010. Na época, a gente fez a visão 2010. Colocou essa turma para ver o que ia ser o futuro. A gente fez grupos de scan, eles iam buscar quais eram as tendências e eles criando a visão de futuro que queriam. E como a gente tinha a necessidade de traduzir isso para todo mundo, unimos dois mil funcionários cocriando a visão de futuro da Jacto. E a gente fazia eventos que a gente tirava, parava a fábrica, do chão de fábrica, a diretoria e sempre com mescla de todo mundo para que a gente pudesse envolver todo mundo no futuro que a gente queria. E tem uma coisa que aqui vale a pena, Chiro, da gente destacar. Nesses eventos, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente trouxe as mulheres de Nishimura, a gente trouxe os filhos dos Nishimuras, sentando junto com todos os profissionais, desde o chão de fábrica à diretoria para discutir o futuro da Jacto. E é interessante porque quando a gente voltava lá para a família, para as esposas, para os filhos, a gente não sabia como era o dia a dia da organização. E quando você voltava para a organização, eu estive na Jacto agora em final do ano passado, o pessoal vinha para mim e falou assim, eu sentei com o Nishimura junto e ele aceitou aquilo que eu tinha para falar do futuro. Então, houve nesse momento também esse grande desafio, Chiro, de você saber muito bem dimensionar qual era a energia que a gente gastava na visão de futuro e o que a gente estava tocando dia a dia como a Marisa está falando. Então, ele trouxe a emoção, trouxe a razão e trazia a ação. Essa visão de futuro que a gente fez para 2010, eu falo de um item que a gente falou outro dia, nessa visão saiu assim, construiremos um centro de tecnologia em Pompeia. Errou, não é, Chiro? Não foi em Pompeia, foi em Paulópolis. Um ano depois, a gente tinha, o Chiro tinha... Nove meses tinha nascido o centro. E aí, todos os pontos que a gente alinhou, e a visão não era uma visão de parede, eram grandes objetivos estratégicos. E aí mais, e esse processo se reinventou e está se reinventando a cada ciclo na Jacto, acho que isso vale a pena complementar também. Tem mais um tempinho, quem que é? Acho que é você, Chiro. É, a história de você fazer a visão de sete anos, ela é interessante, porque a cocriação foi com todo mundo. e aí de repente você tem escrito lá elegero e tal, não sei o que e tal, mas apareceu a visão de sete anos da empresa. E essa visão ficou proclamada para todo mundo, todo lugar estava sabendo o que era a visão de sete anos. Eu lembro que eu ganhei um quadro da turma, é que quando nós fizemos a visão, nós vendíamos na exportação 23, 24 milhão de dólar. E aí nós falamos em sete anos nós queremos chegar em 100. Nós chegamos em 105. Você entende o que é que faz a ação do grupo gestor, não da presidência, não dos diretores. Aí entra gerente, vendedor, fábrica, porque quando nós fizemos isso, nós entramos lá na Bela Rússia, na Ucrânia e na Rússia. Foi uma coisa que eu tinha visualizado como um momento sazonal. Eu tinha um tempo que eu tinha folga na fábrica. Aí depois que entrava a Grichot, já não tinha folga mais. Então a folga era janeiro, fevereiro, março. Falei, vamos vender para fora isso aqui. E eu pessoalmente fui para Bela Rússia, Rússia e Ucrânia. A África do Sul contava nessa história também. E México contava nessa história. Então, como a gente está olhando a Hemisfério Norte, o ciclo é diferente. O ciclo agrícola é diferente. E aí falamos, vamos cobrir esse buraco nesse período. Mas não é a visão do presidente, é a visão do grupo que fez a visão de futuro. E aí as coisas andam muito mais rápido. o Vitor, que era o chefe dele, falava Anclar, Anclar é em espanhol, como é que era? A visão de futuro puxa e o futuro é o presente. É, o futuro puxa o presente. Basicamente é isso. Então, quando você faz a visão de sete anos, acontece esse trabalho que é a emoção de você estimular o cara que vai fazer as coisas a fazer. e fazer acontecer. Não é fácil pensar, a máquina que saiu aqui do Mato Grosso vai lá para a Bela Rússia, negativo. Eu tinha que, normas europeias, nós tivemos que aprender tudo isso, como é que era norma europeia, como é que tinha que fazer não sei o que e tal, e adequar a fábrica. Mas isso não foi eu, Chiro, falando, tem que fazer, não é isso. A exportação estava acontecendo, mas tem a, cadê a norma? senão não desembarca, opa, e sai correndo atrás. Então, essa tensão de pensar o futuro é que traz o presente para crescimento. Eu acho que nós já estamos finalmente aqui. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, isso tudo aqui foi uma senhora bagunça, porque ela mexeu com tudo, tudo que você pensar dentro da fábrica foi revirado. a estrutura que eu tinha de empresa familiar, ela, em algum momento, ela foi destruída e reconstruída. Isso aí dá um, é uma energia desgraçada. E não é eu sozinho fazendo isso, eu tinha um monte de gente ajudando, e tinha um monte de gente fazendo. Então, entre você sair da estrutura familiar e transformar ela em estrutura profissional, ela tem um caminho longo, mas esse caminho longo fala assim, ó, prepara teu neguinho aí, prepara o seu, prepara o cara que vai estar com você, prepara o cara, porque com isso você consegue a multiplicação da força e da ideia. eu acho que esse é o ponto mais importante que eu queria deixar para vocês, é possível fazer, porque nós fizemos, e eu creio que aqui dentro tem empresa maior que a Jato, está aqui, aqui no meio, eu não sei onde é que está, mas tem gente aí. Então, se tiver a vontade de querer fazer e tiver a estrutura de falar, eu vou preparar gente para fazer, a gente consegue. Gente, o que está falado hoje aqui, está no livrinho, o livrinho está em cada sacola dessa, vocês, por favor, levem para casa, leiam, e se por acaso tiver alguma pergunta, podem fazer a pergunta para mim ou para o grupo, ou para a Nutripura, depois a gente responde. Muito obrigado, gente. muito obrigado a todos vocês, seu Chiro, todos os convidados, peço que vocês permaneçam aqui, porque como o seu Chiro disse, né Roberto? Pois é, como isso tudo está documentado, como o seu Chiro falou, a gente vai fazer agora só uma pequena homenagem para o seu Chiro, para fazer o lançamento oficial do livro, porque realmente não é qualquer pessoa que escreve um livro e passa todas as emoções que a gente falou aqui. Então a gente vai ter mais um tempinho para fazer essa homenagem, obrigado a todos que vieram lá de São Paulo, a dedicação, obrigado seu Chiro por compartilhar com a gente, e eu chamo o Andrade para fazer essa homenagem de finalização. Chiro, hoje é um dia importante, é um dia de um livro, e outro dia, outro dia não, acho que todo mundo conhece que um homem, um homem não, um homem, uma mulher, todos nós, para que tenhamos um legado significativo, a gente primeiro tem que plantar uma árvore, mas não é simplesmente pegar uma semente, colocá-la na terra e deixá-la na terra, a plantar a árvore tem muito mais sentido do que isso, é arar, é colocá-la a semente, é regar, é fazer com que essa árvore frutifique, acho que você como agrônomo já deve ter plantado muitas árvores, e não só esse plantio, mas o plantio tem esse significado da gente pensar no futuro, da gente alimentar pessoas que talvez a gente nem esteja mais presente aqui, mas o nosso legado está lá. O segundo ponto é ter um filho, ou uma filha, e você teve quatro, você tem mais três netos hoje, e se fala para a gente deixar um filho, porque no nosso DNA a gente passa algumas virtudes, então é onde a gente passa os nossos valores traduzindo, mas Chiro, eu acho que ousa falar e todos nós aqui, que você não só está influenciando os teus filhos, você me influenciou como cada um de nós, então o teu legado não é só para o filho, o teu legado é para cada um que está aqui, o teu legado está aqui em mim, todos nós como consultores ajudamos a Jacto, mas aprendemos muito com a Jacto também. E no terceiro ponto, Chiro, que é importante, o homem tem que escrever um livro, ah, mas é tão fácil, faça um filho e escreva, não é isso, tem que ter um sentido esse livro que você está fazendo, e se eu estou aqui hoje, é por causa de um livro, se eu estou aqui hoje, foi porque, quando eu conheci o Vitor, e a gente ficou sócio, depois, foi lançado um livro chamado Tsunami, e o Chiro foi um cara que gostou muito, uma história muito rápida, está aqui o, o Vitor Pinedo, para quem não conhece, e o Vitor, com certeza, estaria aqui hoje. E o meu maior desafio era o que o Vitor teria para falar para o Chiro, então a responsabilidade é muito grande, Chiro, mas o Vitor, com certeza, onde é que ele esteja, ele está muito feliz de saber que muito do legado que ele, passo aqui, muito do legado que ele, que ele queria está sendo feito, então eu quero passar rapidamente, em dois minutos, três minutos, algumas fotos importantes desse momento, eu tenho certeza que para o Chiro essa foto é muito importante, está o Bengt aqui, o Lusquiavo, o Vitor, e todos os irmãos de Shimura, é a primeira reunião onde a gente foi, trabalhou os valores que seriam importantes para esse grupo, era um acordo que a gente queria fazer uma nova jacto, e o líder era o Chiro, a coragem que o Chiro teve para construir uma jacto diferente, onde teria que incluir uma nova geração, e teria que respeitar e considerar a geração que tinha levado a jacto até lá, a gente fez reuniões, olha lá Marisa, você com a gente aqui, o João está aí também, tinha uma outra com o João, grupos de estudo para entender o que ia acontecer, uníamos, e o Chiro cobrava a gente das tendências que iam acontecer no mundo, vários grupos de análise de tendências, Chiro, muito bom, o Chical de Chinês, tivemos vários exemplos aqui, o que era essa ideia? A ideia de cocriar o que seria jacto 2010, fazíamos reuniões onde você falava em brown paper, olha o que tem de flipchat na parede, isso tudo é ideia do grupo, isso tudo era fruto da cocriação do grupo, mas queria mais, o Chiro queria envolver todas as pessoas da jacto, isso era possível, a celebração, acho que esse era o momento do Banzai, depois da primeira visão de futuro, mas a visão de futuro tinha que ter comprometimento dos dois mil funcionários e aí a gente ia para as sessões onde a gente envolveu todos os funcionários da jacto no processo de cocriação, a gente fechava o ginásio para fazer reuniões onde tinha ali um nishimura, tinha ali um diretor, cada mesa representava o que a gente chamava de um microcosmo da organização jacto, todo mundo cocriando, todo mundo tendo a oportunidade de entender e de enxergar para onde a jacto iria. Criamos a visão de futuro, não vou ler essa visão de futuro, mas acho que 100% implementada, em 2010, refizemos essa visão de futuro e nessa revisão pegamos as, esse daqui é o Martin e o Shum. O Martin era o presidente da jacto na época e o Shum hoje é o presidente do conselho da família. Trouxemos os valores, o que era importante para a jacto, isso virou a ser a forma de conduta de todos os profissionais e é elencado em apresentação de todo o presidente do conselho. Bom, então, rapidamente, Shiro, o que eu queria trazer do Vitor, que talvez ele falasse, e aí eu trouxe desse livro aqui, o que daqui tem a ver com o Shiro? E eu queria ler um pouco, é só isso aqui que eu vou ler, Shiro. O Vitor falava que a gente estava construindo um novo mundo, uma nova organização e da importância de cada uma das organizações. Adorei quando o Roberto e quando o Luciano falaram da importância alimentar, como vocês, responsáveis pelo alimento e o Vitor falava que o mais importante é a responsabilidade das organizações para o negócio. E essa responsabilidade só poderia ser, de fato alcançada quando a gente tivesse um novo perfil de liderança. E esse novo perfil de liderança, ele descrevia o perfil do líder aqui. Dispõe de muita energia. E aí, Shiro? Nota qual? Vamos lá, pessoal, qual é a energia? Vamos ler aqui e vamos pensar quanto isso tem no Shiro. Sua vida familiar é saudável. Teve os perrengues. Teve, porque toda a família tem os perrengues, mas é saudável. Tem grande entusiasmo. Nunca vi um cara com tanto entusiasmo. Quando ele te liga e ele fala assim, chefia, você tem que fazer isso, qualquer um daqui para o que está fazendo e vai fazer, porque entusiasmo é ter Deus dentro de você. E o Shiro tem isso. A raiz da palavra entusiasmo é ter Deus dentro de você, ser criador daquilo que a gente faz. Valorize o desenvolvimento pessoal. Está aí, Marcio? Testemunha do quanto desenvolvimento pessoal. Esse cara devorou livros e ajudou todo mundo. Comunique-se com facilidade e eficiência. quem dera eu poder falar do jeito que você fala, Shiro. Com a tua simplicidade e do coração que você fala. É muito inteligente e tem raciocínio claro. Isso é muito... Falar sobre isso é pouco, porque você tem muito isso. Usa a sua experiência. Em qualquer momento, a gente vê o João falando lá. Lá atrás, não é, João? Está aqui, no dia de hoje, impregnado muito do Shiro. Mostra coragem e uma atitude positiva. Temos que ir em frente? Vamos embora, chefia. Tem atividades variadas e simultâneas na vida. Esse cara faz um monte de coisa. Já trouxe aqui para a gente para a Fundação MT. Vai para uma série de coisas. Procura mudanças. É tranquilo e comprometido com felicidade. Tem autocontroles. Envolve-se com atividades voluntárias. Preocupa-se em fazer a coisa certa de forma certa. E ativamente envolvido na busca de qualidade de vida. Shiro, o que eu tenho para falar para terminar essa imagem aqui mostra o Vic olhando para você em um dos eventos. Acho que ele está feliz com isso. Parabéns, Shiro. Seu Shiro, não acabou, não. Queria convidar agora o Andrazinho para vir aqui entregar o livro para o vovô. e o livro. E aí Obrigado.